Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mari, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje temos pacote de SHEIN que acabou de chegar, um pacotão, tem muita coisa. Então vou contar pra vocês o que veio, vou mostrar as peças no corpo. Se você quer ver o que tem nesse pacote, me acompanha até o final desse vídeo. Já deixa seu like agora pra não esquecer depois. E vamos lá! Pessoal, vim até gravar sem maquiagem, não estava planejado esse vídeo ser gravado hoje. Mas chegou esse pacote, eu nem abri ainda, eu tava ansiosa pra mostrar pra vocês. E como estamos entre amigas, vai assim mesmo, sem maquiagem, porque eu tava louca pra mostrar pra vocês. E abri junto, que faz um tempinho que eu não faço vídeo abrindo aqui junto com vocês, pra vocês verem como vem embalado, como que é o pacote, o que vem escrito no pacote. Então eu trouxe hoje esse vídeo com todos esses detalhes, vou falar quanto tempo demorou, se eu fui tributada ou não. Então bora começar o vídeo de hoje oficialmente. Então esse aqui foi o pacote que chegou. Eles sempre me perguntam o que que vem declarado no pacote. E aqui no meu caso vieram 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 peças mesmo, discriminadas aqui, como 3 blusas, 1 camiseta, 2 calças, 1 vestido, 1 bolsa, 1 macacão e 1... 1 outra blusa, tipo um suéter. Então veio discriminado realmente a quantidade correta de peças, mas com valor abaixo. Então o total do pedido deu 7,80 dólares. Bom pessoal, ele chegou muito rápido pra mim, tanto que eu não estava esperando recebê-lo hoje. Vou deixar pra vocês o rastreamento aí na tela. Mas eu achei que foi muito rápido mesmo e eu não fui taxada. Inclusive faz muito tempo que eu não sou taxada nos pedidos da Shein. Vou abrir com o meu estiletinho barra carimbo pra tampar os dados, que eu sempre apago os meus dados antes de descartar a embalagem. Vocês tinham comentado nos últimos vídeos que vocês preferem vídeos mais longos, com mais peças. Porque antes eu estava dividindo, quando era um pacote com muita coisa, eu estava dividindo em mais de um vídeo. Mas vocês falaram pra mim que gostam desses vídeos mais longos. Então no vídeo de hoje vai ser um videozão, porque tem 10 peças, tá bom? Então, bora começar com esse pacote aqui que tem... Ah, deixa eu mostrar pra vocês como vem primeiro, ó. Vem tudo em pacotinhos separados. E esses pacotinhos, inclusive, são legais pra guardar, pra organizar roupa mesmo. Principalmente em viagem, levar roupa aqui, colocar roupa suja. Eu sempre guardo esses saquinhos. Então vamos começar por esse pacotinho aqui, que tem camisetas básicas. E é um kit. Lá na Shein tem vários kits, assim, com peças básicas. É... E eu gosto dessas blusinhas de lá. Então eu vou deixar sempre as fotos aí do lado pra vocês verem como era no site e o preço. Lembrando, pessoal, que em cima desse preço do site e do aplicativo, vocês ainda tem mais 15% de desconto usando o meu cupom, que é S4DIVADBR. Eu vou deixar todos os links aí na descrição. Então se você gostou de alguma peça, o link vai ficar aí embaixo, junto com o cupom de desconto. Então, depois que vocês assistirem o vídeo, corre aí na descrição pra ver todos os detalhes. Vou também deixar aqui pra vocês as minhas medidas, aqui no vídeo e na descrição. 86 de busto, 69 de cintura, 93 de quadril e eu tenho 1,57 de altura. Geralmente na Shein eu peço tamanho P de parte de baixo e PP de parte de cima. Mas varia de peça pra peça. Então eu sempre confiro as medidas de cada peça. Tem um vídeo que eu vou deixar aqui no card que eu ensino a olhar as medidas na Shein. Então se você tem dúvida na hora de comprar, dá uma olhadinha nesse vídeo. Então esse primeiro kit tem essas regatinhas básicas da Shein que eu adoro. Nossa, é um tecido bem grossinho. Ó, é uma regatinha nadador bem crópede e são quatro cores. A primeira delas é essa verde bandeira aqui. Parece um verde mais neon no vídeo, mas pessoalmente eu não acho que ele é tão neon assim não. Eu pedi esse kit tamanho P. Lembrando pessoal que em todas as peças vem as instruções de lavagem pra você preservar a sua peça em bom estado por mais tempo. E esse tecido aqui é 90% poliamida e 10% elastano. Então ele estica e é bem grossinho. Então eu tenho certeza que não vai ficar transparente pela textura dele. E ele é canelado, bem lindo. Ai, eu gosto muito desse estilo de blusinha. Acho que vai com tudo. E eu pedi esse combo mais coloridinho. Então veio também essa cor amarelo. Essas duas cores aqui já vou usar pros dias de copa com certeza. E o Brasil Core tá super em alta. A gente tá vendo no Street Style um monte de referências de Brasil Core. Então já investi nas minhas peças com as cores da bandeira do Brasil. Esse aqui azul. Esse aqui já é um azul mais bebê. As outras cores eram mais vivas. E veio também esse lavanda aqui, bem lindo. Nossa, amei as cores. Eu fiquei impressionada com a qualidade dessas blusinhas. Vamos ver então como fica no corpo. E ó, essa aqui é a regatinha. Ela veste muito bem. Aqui eu tô com um sutiã de bojo mesmo, tomara que caia. E com o tomara que caia eu achei que ficou bom. Mas dá pra usar também só com aquele de colar. E ela é bem grossinha. Pra quem curte usar sem sutiã, acho que dá pra usar também sem sutiã. Não vai marcar. Não sei. Mas ela é muito linda. Fica muito bonita no corpo e é bem confortável. Gostei muito desse modelo. Ó o roxinho. Ai, essa roxinha é muito linda. Gostei muito dessas blusas. Elas são super estilosinhas e combinam com tudo. Assim, é um básico não tão básico. Esse lavanda também tá maravilhoso. Gostei muito. Esse aqui é o azulzinho. Linda essa cor também. Nossa, as cores são muito bonitas. E o tecido é bem gostoso, bem encorpado e macio. E esse aqui é o verde. Bem lindo esse verde também. Nossa, talvez... Ai, não sei se é a minha cor preferida. Porque eu gostei muito de todas as cores. Mas esse verde tá super lindo. Próxima peça é um vestido. Com essa estampa Vichy. Que eu gosto bastante. Que é a famosa estampa de toalha de piquenique. Só que esse aqui é verdinho. É um vestido mesmo. Eu ia falar um macaquinho. Nossa, esse aqui é bem fininho. Bem, bem, bem fininho mesmo. Não tem forro. Eu acho que ele só não vai ficar transparente. Porque a estampa é mais escura. Mas ele é bem fininho mesmo. Acho que aqui eu sinto falta de um forro. Vocês sabem que isso de não ter forro é uma coisa que me incomoda. Então, por dentro, ó. É um acabamento bem simplinho. Ele é tomara que caia. Uma coisa que eu acho positiva é que essa parte aqui, ó. É meio que emborrachada. Então, pra ficar mais firme no corpo. Ele tem tipo um envelope aqui, ó. E você dá um lacinho do lado. Mas esse aqui tem um acabamento bem simples. Eu pedi o tamanho S. Então, vamos ver como fica no corpo. Olha como ficou o vestidinho verde no corpo. Eu achei que no corpo ele ficou mais bonito do que ele era olhando só na mão, assim. Achei que ele até que veste bem. Aqui eu dei um lacinho. Dá pra dar um nó, se você preferir. Aqui, como eu disse, ele tem essa borrachinha. Então, não fica caindo, sabe? Fica confortável aqui no busto. Ele é um comprimento bom. Eu achei, pelo menos pra minha altura. Gostei, gente. A única observação dele é que ele tem o tecido fininho. Mas eu não achei que isso no corpo marca ou fica transparente. Então, no final das contas, eu gostei dele. Achei que ele é, sei lá, uns 7,5 de 10. Por conta do tecido fininho. Mas ele fica bonito. Então, acho que é uma peça que eu vou usar. Inclusive, tem... Como ele é verde e branco, ele tem essa vibe Brasil Cor que tá em alta. Gostei. Ainda, sobre peças que tem a estampa do piquenique, eu pedi um conjunto. Esse conjunto eu tinha visto algumas pessoas usando já, só que na cor verde. E eu achei bem lindo e bem legal, porque são três peças. Então, nesse kit vem a sainha. Vamos ver a frente dela. Essa aqui é a frente dela, ó. É uma sainha de cintura alta. Apesar de ser sem forro também, eu achei o tecido um pouco mais grosso do que o outro. Mas também não tem forro, pelo menos a saia. Vem com esse top aqui pra parte de cima, ó. Bem lindo esse top. E esse aqui já é forrado, ó. Já é um tecido duplo. Então, acho que nem preciso usar com sutiã, porque não vai ficar transparente. Tem elástico nas costas. Eu pedi esse conjunto tamanho P. E a composição dele é 100% poliéster. Esqueci de falar a composição do verdinho, mas com certeza é 100% poliéster. Porque ele tem um toque mais, assim, de plástico, sabe? 100% poliéster. E ainda nesse kit azulzinho veio essa camisa, que é bem linda. Ela tem a gola mais estruturadinha aqui. Tem o ombro mais caído. Nossa, bem linda. Gostei. Gostei desse conjunto. Achei, apesar de não ser um algodão, ele é um tecido melhor do que o do vestido verde. Achei bonito assim. Não sei como vai ficar no corpo. Vamos ver. Acho que essa foi, oficialmente, minha peça preferida desse envio. Tanto que eu já usei ontem esse look. Eu gostei muito dele. Muito mesmo. É um combo de três peças, tá? Então, ele vem com esse top. Que é bem pequenininho. Então, fica a dica pra quem tem busto maior, que ele é realmente pequeno. Pra mim, deu certinho. Vem com essa saia. Tem uma fenda aqui. E a camisa, a terceira peça. Eu usei ontem, assim, ó. Eu fechei um botão e coloquei um lado pra dentro. Então, ficou assim, ó. Achei que ficou bem legal desse jeito. Eu acho que é o jeito que eu mais usaria. Porque eu acho que eu só usaria só ele, assim, na praia. Porque eu não ia me sentir confortável de usar só esse top. Mas também, se fechar a camisa, perde a graça do top. Então, fechando esse botão de baixo, dá pra ver o top conforme você anda. Mas não fica tão abertão. E assim também até dá pra usar. Ai, eu achei muito lindo esse conjunto. Ele tem um tecido bem gostoso, assim, pro meu gosto. É um tecido gostoso. Que não amassa muito. Então, não precisa passar muito. Que, ai, eu dei o passar roupa, gente. Vamos normalizar as roupas amassadas. Porque passar roupa é, oficialmente, a tarefa doméstica mais chata que tem. Ai, eu amei. Vocês gostaram? Próxima peça desse envio é um short saia com um padrão que eu gosto muito. Que é tipo um pidepool, mas ele é marrom, vinho e preto. Olha que lindo. Ai, eu adoro short saia. E ele tem, tipo, essa fenda na frente, mas, na verdade, não é uma fenda. É só um detalhe, porque não é aberto. É de cintura alta e parece uma sainha, mas é um short. Ele também não é forrado, gente, ó. Tem um acabamento mais simples também, mas é um tecido mais encorpado do que os outros. Não vai ficar transparente, com certeza. Eu pedi o tamanho S. Ele é 3% elastano e 97% poliéster. Então, vamos ver como fica no corpo. Esse short saia também me surpreendeu. Eu achei que ele fosse bonito, mas eu achei que ele veste muito bem. Tá amassado, né, gente? Não relevem. Mas eu achei que ele veste muito bem. Fica lindo no corpo. Olha como é atrás. Nossa, gostei demais dele. Confortável, sabe? Um tecidinho gostoso. Gostei muito. Muito mesmo. Foi uma das peças que eu acho que eu mais vou usar. E achei lindo esse detalhe aqui, ó. Ele é um short. Ele tem essa parte, tipo, envelope aqui na frente. Que dá uma sensação de fenda. Esse aqui eu tava muito curiosa. Acho que do envio inteiro era o que eu mais tava curiosa. Era uma peça que tava em promoção. Um macacão. Que eu gostei muito da estampa. Não sei se vai ser bonito pessoalmente. O tanto que eu achei bonito na foto. Mas eu achei lindo. Que é esse macacão aqui. Um macaquinho, na verdade. Ele é curto. Ele tem uma pegada meio moletom. Meio tricô, assim. É de gola alta. E ele é xadrez. Nossa, achei linda a estampa dele. Achei um xadrez bem vibes Harry Styles. Bem vibes Gucci. Gostei muito. Nossa, ele é lindo. Espero que me sirva e que fique ótimo. Porque eu gostei dele. E ele é de gola alta. Mas, ó. É forradinho aqui a gola. Então acho que dá pra usar aberta também. Só não sei por conta dessa parte. A gente vai ter que ver no corpo. Mas, ó. Ele não é forrado por dentro. Pra mim, o único ponto negativo dessas roupas até agora. É não ter forro dentro. Que é uma coisa que me incomoda um pouco. Então, ó. O acabamento por dentro é assim. Eu pedi o tamanho S. Vamos ver essa composição. Ele é 95% poliéster. 5% elastano. Ele é aberto aqui, ó. Na parte de cima. E a parte de baixo você encaixa com um elástico. Mas ele é muito lindo. Achei chique. Vamos ver como fica no corpo, então. Nossa, esse aqui é muito lindo. Mais um que me surpreendeu. Que eu achei mais bonito ainda no corpo. Ó, coloquei aqui fechado até em cima. Pra gente ver como fica com gola alta. E vamos ver se abriu um pouco como que fica. Ó. Fica assim. Até aparece um pouquinho aqui, ó. Lembra que eu tinha falado pra vocês? Então, ele até aparece um pouquinho. Eu acho que com a gola alta fica mais chique. Mas, ó, também dá pra fechar um pouco mais e usar assim. Então, não sei. Do jeito que eu acho mais bonito. Assim, o duro é que aparece, né? A única coisa ruim dele. Mas, nossa, ele é muito lindo. Acho que a única coisa que podia melhorar é esse acabamento de dentro da gola. Pra ficar mais elegante se usasse aberto. Calma, fiquei com uma mão aqui. Foi, foi, foi. Pronto, agora sim. Ah, eu acho que assim fica muito mais chique com a gola alta. Eu gosto. E dá pra dobrar. Não tinha pensado nisso antes. Mas, ó, dá pra dobrar também. Usar assim com a gola não tão alta. Ele tem um tecido bem gostosinho, assim. Parece um moletomzão, sabe? Nossa. Amei. Amei, amei, amei. Próxima peça desse envio. Eu pedi alguns tops cropped nesse envio. Então, esse é o primeiro deles. Já gostei mais do tecido. Achei mais encorpadinho. Olha que lindo. É um top bem delicadinho. Ele é aberto aqui na frente. Então, honestamente, eu não sei se vai ser uma coisa que eu vou usar muito. Ou se eu vou me sentir muito pelada. Que vocês sabem que pra mim isso é um grande problema. Mas, eu vi que tinha essa parte que qualquer coisa eu consigo costurar aqui. E daí não fica aberto. Porque eu acho que eu me sinto muito exposta se ele ficar inteiro aberto assim. Já é curto, já mostra a barriga. Já é ombro a ombro. Então, pra mim, não dá. Sem condições. A menos seja pra usar na praia. Mas, como dá pra dar um pontinho aqui, eu acho que talvez funcione. Sim, sempre tem obra relevem. E ainda vai ter obra há muito tempo, gente. Porque tem obra atrás da minha casa, na frente da minha casa tem duas. Então, infelizmente, temos que lidar com o barulho da obra. Esse aqui eu pedi tamanho XS. E ele é 95% poliéster e 5% elastano. Não acho que ele é um tecido fininho que ficaria transparente. Mas, ele é branco. Então, eu acho que, assim, tem que usar com um sutiã por baixo. Nem que seja aquele de colar. Porque ele também não tem forro, sabe? Então, eu acho que fica transparente se usar só ele. Vamos ver como ficar no corpo. Agora, essa blusinha aqui foi uma surpresa. Porque eu achei que ela ficou melhor do que eu achei que fosse ficar. Eu achei que fosse ficar muito peladão aqui na frente. Tipo, aberto. Mas, ela sobrepõe. Então, apesar de ser recortado aqui, fica fechadinho. Óbvio que é uma blusa aberta. Mas, eu achei que ficou legal pro verão. Dá pra usar tranquilamente. Ela tem esse decote V. Eu coloquei aqui com aquele sustento de colar. Essa parte aqui, esse recorte embaixo, eu acho que pra quem tem muito busto, talvez não fique no lugar certo. Então, não sei se, pelo menos esse tamanho, não funciona muito pra quem tem muito busto, não. Mas, ela tem um tecido bem gostoso, assim, tipo um tecido de camiseta. Não fica transparente, mas não dá, assim, não fica muito transparente. Mas, não dá pra usar sem sutiã porque vai marcar bastante. Então, com esse sutiã de colar, achei que funcionou. Próxima coisa que veio nesse envio, mais um top. Ai, esse aqui eu tava louca pra ver. Tomara que ele seja bonito, pessoalmente, quanto era bonito, tanto quanto... Opa! Tanto quanto era bonito no vídeo. No vídeo, não. Nossa, gente, calma, hoje tá difícil. Tanto quanto era bonito no aplicativo. Assim, não vai dar pra entender nada. Vocês vão entender só no corpo. Mas, nossa, eu tô achando bem pitiquinho, hein? Sei não se isso aqui vai ser usável na vida real. Pera aí, deixa eu amarrar aqui pra gente ver. Não que ele parecesse enorme na foto, mas eu tô achando bem pitiquinho. Claricamente, ele é pra ficar assim e com o detalhe nas mangas e com essa estampa mini mouse que eu adoro. Ele parece bonito. Essa parte aqui que fica no busto é forrada, então não vai ficar transparente. Ele é 100% poliéster. Dá pra ver que ele é 100% poliéster, né? É um tecido daquele mais quente, sabe? Então, não sei se um dia muito quente vai rolar. Mas, ele é bem bonito e eu achei o acabamento dele um pouco melhor, porque pelo menos a frente é forrada. Então, vamos ver como fica no corpo. Gente, esse aqui eu não posso nem soltar pra gravar, porque ficou muito pequeno. Não cobre tudo. Se eu der um laço, fica tudo de fora. Achei ele muito pequeno. O tecido é lindo. Queria muito que essa parte que cobre o busto fosse um pouco maior, mas sem condições. Acho que nem na praia eu me sentiria confortável com ele. Então, não rolou. Eu pedi o tamanho PP, se eu não me engano. Acho que se ele fosse maior aqui nessa parte, ficaria legal, porque ele é super lindinho. Ah, e não dá pra tirar, gente, porque eu tenho que segurar. Mas, infelizmente, não rolou. E eu tenho bem pouquinho busto. Então, se você for pegar esse aqui, pegue já um tamanho maior. E se você tiver bastante busto, pegue uns dois tamanhos a mais, porque senão não vai cobrir nada. Que foi o meu caso. Assim, só tá cobrindo mais porque eu tô segurando o pano aberto. Quando dá um nozinho do meio, não rola. Uma pena, porque ele é muito lindo. Próxima peça desse envio. Eu já tinha colocado e tirado essa blusa do meu carrinho várias vezes. E eu coloquei de novo porque tinham comentários falando bem do tecido dela. Porque, ai, essas blusas de manga e que são esse poliéster, que é tipo, tem uma textura mais de plástico, sabe? Me incomoda muito no calor. Eu sinto muito calor. Então, não rola pra mim. E por isso que eu fiquei na dúvida de pedir ou não. Mas eu vi comentários que o tecido era bom. Então, vamos ver. Que é essa blusa aqui, ó. Dá pra usar só ela ou dá pra usar com uma regatinha por baixo. Que é, eu acho que é como eu pretendo usá-la. Então, fica meio que um casaquinho, sabe? Amarra aqui na frente. Achei muito delicada. Ela tem um tecido de camisa mesmo, assim. Tipo um crepe. Achei bom o tecido. Não achei que é aquela textura de capa de guarda-chuva, assim. Ah, é mais plástico, sabe? Gostei dela. Achei bonito. Atrás, ó. Tem esse... Que é tipo um peplum. Achei delicada. Pedi o tamanho XS. Acho que a proposta dela é ficar um pouco mais transparente. Então, aqui, ó. Na parte do busto, ela também tem costura... Tem forro, né? É forrada, né? Tem o tecido dos dois lados. Mas eu acho que mesmo assim vai ficar um pouco transparente. Porque é um tecido mais transparente. E ela é 100% poliéster. Então, vamos ver como fica no corpo. E olha essa blusa como ficou no corpo. Ela é bem decotadona. E aqui é aberto. Só que quando dá o laço, ele meio que sobrepõe. Então, não dá a impressão que aqui é aberto. Mas tem um decote, vê, bem profundo. Eu coloquei com aquele... É sutiã só de colar. E como essa parte é forrada, não fica transparente. Então, fica mais decotado mesmo. Daí, depende se você se sente confortável ou não assim. E eu achei que ficou bonito. Não acho que eu usaria com esse shortinho, pra ser sincera. Mas eu coloquei com ele porque era o que eu tava só pra vocês verem. Mas eu não gostei muito da combinação. Achei que a blusa é muito delicada. E o shortinho é meio... Ah, não sei. Eu achei que não combinou. Mas eu achei que a blusa é super linda, super delicada. Eu acho que eu colocaria mais colares aqui pra dar uma preenchida nesse decote. Mas achei muito bonita. O que vocês acharam? Próxima peça desse envio. Vamos tentar novamente um shortinho jeans. Pra quem acompanhou, o último que eu pedi era maravilhoso. Mas ficou muito apertado pra mim. Então, eu resolvi testar outro. E eu pedi esse aqui. Eu já adianto que eu gostei mais do tecido do outro. Que eu achei bem mais grosso do que esse aqui. Esse aqui é um tecido bom, tá? Todos os jeans da Shein são bons. Mas aquele era mais grosso ainda. Mas ele é bonito. Gostei. É um Destroyed, mas não aquele tão rasgadão. Assim, eu achei que ficou bonito. Dessa vez eu pedi... Que tamanho? Pedi tamanho M. Pra melhor sobrar do que faltar. Porque se ficar um pouco grande, eu uso cintura mais baixa. E ele é 89% algodão e 6% poliéster. É um jeans mais clarinho. Eu acho que vai servir, mas talvez não fique cintura muito alta. Vai ficar tipo uma cintura média. Então, vamos ver como ficar no corpo. Ó, pessoal. Como ficou chartinho no corpo. Achei que ele vestiu super bem. A cintura dele é alta, média. Tipo, meu umbigo tá aqui. Não é super alta, mas não é baixa também. Gostei dele. Achei aquele outro que eu tinha mostrado antes pra vocês bem mais bonito. Mas esse aqui é bonito também. E pra terminar o envio de hoje, temos uma bolsa. Tô bem curiosa pra ver essa bolsa, que é uma bolsa jeans. Que eu acho que tem uma vibe muito anos 2000. Ah, ela é bonitinha. Aquela tá muito amassada. Mas é uma mini bag. Nossa, mas eu gostei do tamanho dela. Porque é uma mini bag. Mas, ó, vou mirar aqui no celular. Vem de perto. Só pra ver se cabe. E vai caber o celular. Sim, não é tão mini assim, não. Eu achei que ela fosse menor. O que eu gosto, que não seja tão pequena. Porque eu gosto de carregar pelo menos o celular e a carteira. Ela vem com uma alça maior. Vamos ver o espaço interno dela, ó. Ela é forradinha por dentro. É um acabamento perfeito? Não é. É mais simples, né, gente? Ó, é só um forro preto. Mas, por fora, eu achei ela muito lindinha. Charmosa, sabe? Gostei, achei. Achei muito charmosinha. Vou colocar a alça aqui. Essa alça é aquela alça da Shein que você dá um nozinho, sabe? Ó. Tá vendo? Eu acho que entrega aqui uma bolsa mais simplinha com esse nó. Eu acho que eu pretendo usá-la mais de bolsa de mão. Fica assim. Não sei se eu gosto ou se eu... Mas eu acho que eu ainda firo sem a alça. Mas eu achei ela muito belezinha. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Me conta embaixo o que você achou das peças. Me conta se você tá gostando de ver, assim, os vídeos mais longos. Ou se você gostava de vídeos mais curtos. Se vocês acham legal mesclar alguns mais longos e mais curtos. Ou se vocês preferem todos os longos. Quero muito saber. Esse feedback de vocês é muito importante pra trazer conteúdo que agrade. Me conta aí nos comentários também o que você achou das peças. Qual foi sua preferida. Quero saber as opiniões de vocês. Lembrando mais uma vez do cupom de desconto. Que é S4 Diva DBR. Usando esse cupom vocês tem 15% de desconto em todas as compras da marca. E se você ainda não me segue lá no Instagram e no TikTok. Corre lá pra me seguir. Vou deixar aqui embaixo. Eu compartilho diariamente dicas de moda e beleza por lá. Eu também dou muitas dicas de como combinar essas peças da Shein no dia a dia. Então me acompanha por lá também. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se esse é o seu primeiro vídeo aqui. Seja muito bem-vindo. Espero que você tenha gostado do conteúdo. E que você fique por aqui. E já aproveita pra maratonar. Porque tem muito conteúdo bacana aqui no canal. E se você me assistiu até aqui e gostou desse vídeo. Não esquece de deixar seu like. Isso me ajuda muito na divulgação do canal. Faz com que ele cresça. Então conto com você. E te espero no próximo vídeo.